Com ela não tem chacota, nós pede e ela não chora Que menina foda, é dessa que nós gosta Ela é tipo agiota, empresta, solta, cocota Vem com a minha cota, que meu bonde bota É que hoje nós comemora e a santa fica de fora Mas se for gostosa, vai com a gente embora As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte, é o pai que pilota Mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As menina da zona sul, meu bonde que pilota As menina da norte, é o pai que pilota Mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de xoxota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da norte é o pai que pilota Mente come e some, tipo lobo e jomem Sente o cheiro de longe, atrás de chonchota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da norte é o pai que pilota Mente come e some, tipo lobo e jomem Sente o cheiro de longe, atrás de chonchota As mina aqui de São Paulo, Yuri Martins pilota As mina lá da leste, meu bonde pilota Com ela não tem chacota, nós pede e ela não chora Que menina foda, é dessa que nós gosta Ela é tipo agiota, empresta, solta, cocota Vem com a minha cota, que meu bonde gosta É que hoje nós comemora e a santa fica de fora Mas se for gostosa, vai com a gente embora As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da norte, é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de choxota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da norte, é o pai que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de choxota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota A mente come e some, tipo lobisomem Sente o cheiro de longe, atrás de choxota Pesada, né? E o debate esclavó, mão de ouro As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota As meninas da zona sul, meu bonde que pilota